Música Conseguir estacionar no centro da capital tem sido complicado neste fim de ano e a falta de vaga faz muita gente cometer infrações O carro forte parado onde não deveria ter um motivo A vaga dele foi tomada por outros carros Tá pegando multa mesmo, eles colocam ali, porque a gente fala pra eles Olha ó, aí multa, aí deixa eu multar, aí vou rápido, então, aquele negócio todo Flagramos um motorista estacionando em local proibido Tem medo de ser multado parando na vaga do carro forte, não? Vou já atirar Bastava uma fiscalização rápida pra perceber que estacionamento proibido é a infração mais cometida por aqui Mas os agentes de trânsito que vimos na manhã de hoje no centro da capital foram esses aí, na esquina da avenida 7 de setembro com Eduardo Ribeiro Parados Conseguir estacionar não é tarefa fácil por aqui Tem motorista que demora mais de uma hora para conseguir uma vaga e paga caro por isso Truzos, né, que estão aí usando camisas diferenciadas da nossa porque a nossa tem uma farinha padrão amarela, né Então eles estão aí destorquindo, cobrando de 5 a 10 reais E mesmo no estacionamento rotativo é preciso, além de dinheiro, sorte Realmente acho que foi sorte Até pra estacionar aqui agora, né É, chegar e logo conseguir estacionar é mesmo um presentão de Natal E nos estacionamentos particulares a hora não sai por menos de 8 reais Tem bastante fila, né, agora tem lista de espera praticamente A movimentação no comércio do centro é grande Hoje as lojas fecham às 9 da noite E apesar do que mostramos na reportagem O Manaus Trans informou em nota que 60 agentes trabalham em toda a capital Em cada turno, manhã, tarde e noite E o centro é prioridade Nesta época do ano as infrações mais comuns são Estacionamento sobre a calçada em área proibida Indicada por placas e também em filas duplas Um dos maiores centros populares de compras na zona leste da capital Também está movimentado Até mesmo nos shoppings Como mostra o repórter Diego Cativo Pois é, a movimentação neste shopping bem próximo do Terminal 5 está grande Amanhã é dia 24, véspera de Natal E se você ainda não fez as compras O shopping fica aberto até às 10 horas da noite Amanhã ele abre das 8 horas da manhã e fecha às 7 horas da noite E no dia 25 ele não abre A expectativa aqui do centro de compras é que neste período As vendas aumentem em até 20% E olha, aqui no shopping ao todo são 64 lojas de todos os segmentos Eu volto com você aí no estúdio A produção de panetone que costuma aumentar no Natal Teve uma queda este ano As vendas estão abaixo do esperado Quem produz precisou conquistar o cliente pelo sabor Tudo para garantir lucro, ainda que pequeno Mesmo em tempo de crise, tem quem compre Uma charmosa e saborosa tradição natalina Está aberta a temporada de panetones Sobra trabalho para quem produz em grande escala Aqui a massa é tradicional Misturada nessa batedeira gigante Depois vai para as formas e aí os panetones vão ganhando forma Dezenas entram no forno É assim o dia todo nessa panificadora na zona oeste da capital E nessa época a produção chega a 2 mil unidades por semana Mesmo em tempo de crise, tem quem compre A gente está acelerado Aqui o Natal já está na porta É como todo brasileiro, tem que ter fé E se Deus quiser a gente vai vender bem É, o preço do panetone subiu 20% Nas prateleiras eles custam de 1,50 a 4 reais E quanto mais recheio, mais caro O doce natalino está mais gostoso e de cara nova Esse aqui por exemplo Quando se fala em panetones A imagem que vem à cabeça é de pão com frutas cristalizadas Só que além do sabor tradicional Agora eles também são recheados de frutas e mousses E nas mãos de Mônica eles viram uma obra de arte Nós temos tantas opções maravilhosas na nossa região Como açaí, tucumã, cupuaçu Por que não pegar esse nosso sabor maravilhoso, regional E colocar no que já é gostoso por natureza Que é o panetone Então ficou, tipo assim, misturou os dois Ficou uma sensação O campeão de venda é panetone com sabor regional Recheado com mousse de cupuaçu Calda de chocolate e frutas Hum, deu até água na boca Depois de pronto ele é embalado como se fosse um presente mesmo Mônica se identificou tanto com a produção de panetones Que conhece a história Como tudo surgiu É sobre um casal que é muito apaixonado, os italianos E a moça era filha de um padeiro Só que o pai, como sempre, o pai não aceita o namoradinho da filha Não queria o namoro dos dois E o futuro genro, para agradar o sogro Inventou esse pão doce Que era chamado pai do Tony, alguma coisa assim Então essa é a história que eu conheço As vendas são feitas pela internet ou por telefone Mas comparadas ao mesmo período do ano passado Caíram 10% Aí a alternativa para chamar a clientela Foi fazer um preço mais acessível Caiu de R$ 35 para R$ 25 Dona Vilma é cliente fiel Ela dá panetones de presente Tem que ter um panetone na mesa, não pode faltar E não é só um não, porque também tem que dar para os filhos E são sete, são sete panetones Além dos sabores tradicional e regional Também tem os trufados, cobertos com chocolate belga A receita foi criação de Tiago A gente sempre quis trazer coisa exclusiva mesmo Com sabor diferenciado que as pessoas já estão acostumadas a consumir E novidade, tanto na embalagem, quanto no próprio produto As encomendas podem ser feitas pela internet E aqui o preço caiu de R$ 70 para R$ 50 A estimativa é vender mil unidades até o fim do mês Numa época dessa de crise que o país está Então a gente quer continuar entrando na casa das pessoas Da mesma forma, só que tendo oportunidade para isso Porque do jeito que está, manter as coisas no valor que estavam A gente ia acabar não conseguindo Então preferimos ganhar um pouco mais na quantidade Do que vender poucas unidades por um preço mais elevado Em tempos de crise, o panetone não traz só tradição e sabor para o Natal Ele também gera lucro A gente continua falando de Natal porque a decoração lá da Ponta Negra tem atraído muitos visitantes A gente vai para lá ao vivo agora conversar com a repórter Laila Pereira Boa noite para você Laila Olá Marcela, muito boa noite para você e para todos que nos assistem As cores e os símbolos natalinos invadiram aqui o Complexo da Ponta Negra Na zona oeste de Manaus A árvore de Natal tem 30 metros de altura e mais de 30 mil lâmpadas A altura dela impressiona Ela foi projetada por um artista plástico amazonense Mas será que está agradando o público? Vamos tentar ouvir as pessoas aqui no Complexo da Ponta Negra Para saber o que elas estão achando Vamos entrevistar aqui esse casal Olá, boa noite, como é que é teu nome? Gilberto Gilberto, o que você está achando aqui da decoração natalina da Ponta Negra? Bom, essa decoração está muito bonita, né? Nesse clima que nós vivenciamos, o clima de Natal, o clima família Realmente agrada quem passa aqui Não só nós, manauaras, mas como os turistas O ponto turístico tem que estar enfeitado, né? Exatamente E o que você está achando aqui? Bom, a árvore está muito bonita e tem muito a ver também com o nosso estado Eu estou vendo os animais, os pássaros Foi uma árvore bem projetada, está muito bonita Ok, obrigada Será que a gente consegue ouvir alguma criança aqui? Como é que é teu nome? Carol Carol, o que você está achando aqui da decoração? Bonita Você gosta do Natal? Gosto Está com a família aqui? Estou só com a minha avó na barquinha do Kikão Tá bom, obrigada Marcela, vale a pena conferir a decoração de Natal aqui da Ponta Negra Volto com você no estúdio Obrigada, essa foi a Laila Pereira Ao vivo lá da Zona Oeste, da Ponta Negra Um cartão postal da nossa cidade Agora a gente vai para outro cartão postal Também ao vivo Vamos ao Largo de São Sebastião Porque hoje à noite tem a última apresentação Do espetáculo Lágrimas de Brinquedo Que é lindíssimo Boa noite, Marcela Asma Tudo bem por aí? Marcela, infelizmente Hoje é o último dia do grande espetáculo Do grandioso espetáculo Lágrimas de Brinquedo O Arauto dos Brinquedos Que conta a história da Dorinha Que é uma criança de 8 anos Que recupera a visão no dia do Natal Olha só Já deve ter 700 pessoas ali Arrodeando o Teatro Amazonas Esperando o horário de entrar Abre às 7h30 os portões ali do teatro Para o pessoal ocupar lá as cadeiras De dentro do Teatro Amazonas Mas aqui fora tem 3 mil cadeiras Esperando Para quem não tiver tempo de chegar Agora está acontecendo um show Que vai até às 7h30 da noite Para o pessoal ir se familiarizando E se acomodando Para assistir o espetáculo Quem está vindo para cá E não vai ter condições de entrar no teatro Pode aproveitar a programação daqui Eu estou aqui com a Cleâmia Buquerque Que é jornalista E trouxe as filhas para visitar A casa do Papai Noel Como é que foi a casa do Papai Noel, a visita? A visita na casa do Papai Noel É bem interessante Porque está muito caprichada São espaços lindos, bem coloridos A Clarice aprovou É a terceira noite que a gente está aqui E já cativando nas crianças Esse clima de Natal A verdadeira essência do Natal O que é que tinha dentro da casa do Papai Noel, Clarice? Tinha o brinquedo do Papai Noel Tinha a cama do Papai Noel Onde o Papai Noel come a cozinha do Papai Noel E não podia entrar com? Alimentos Show! Obrigada, Cleâmia Obrigada, viu, Clarice? Olha só, Marcela A programação aqui vai até as 7h30 E o espetáculo O Sonho de Natal O Arauto dos Brinquedos Começa às 8h da noite Quem não conseguir entrar no teatro Vem para cá Porque aqui fora tem 3 mil lugares E um super telão Para mostrar a todo mundo Dá para aproveitar ainda esse último dia Volto com você no estúdio, Marcela Rosa Obrigada, Marcela Mas o espetáculo é lindo Eu vi um grande elenco Realmente de altíssimo nível Com Zezinho Corrêa De Nelsa Sado Grande elenco Realmente vale a pena Para você que está perto do centro Conferir esse último espetáculo do ano Por hoje é só Você pode rever as nossas reportagens Na nossa página no YouTube Ou ainda no portal Em Tempo E tem também o nosso número do WhatsApp Que está aqui na sua tela A gente se vê amanhã na véspera de Natal Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho